Essa é a Tucson GLS 1.6 Turbo 2022, um carro que mais parece uma Tracker bombada na minha opinião, mas que custa quase 200 mil reais. Você com essa grana na mão levaria esse carro? Fica comigo até o final que esse vídeo está imperdível e eu vou te mostrar todos os detalhes desse carro, vou dar uma volta nele, vou falar sobre o câmbio dele, que vai te surpreender e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Hoje é dia de falar da Tucson 2022. Fala turbinados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Thunder Road. Para quem não me conhece, eu me chamo Marco, sou o seu consultor automotivo e hoje eu vou apresentar esse carro, que na minha opinião é uma das opções mais contraditórias, digamos assim, de SUV em 2022. Para quem não é inscrito ainda no canal, aproveita, já se inscreve, deixa seu like. Cada inscrito aqui é muito importante para mim, eu respondo todos os comentários dos meus vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber alguma coisa, deixa aqui seus comentários que eu vou responder vocês e a gente vai trocar uma ideia sobre o ramo automotivo e sobre esse carro, beleza? Mas vamos começar a ver os detalhes desse carro que eu vou mostrar tudo para vocês. Sem mais delongas, vamos começar a ver todos os detalhes desse carro agora. Bom, começando aqui pela frente, a minha opinião sobre esse carro é de que ele é extremamente bonito. É um carro muito bem desenhado, as linhas, todos os detalhes desse carro me agradam demais. Desde que essa geração, a terceira geração da Tucson, na verdade, foi lançada em 2017, eu sempre gostei muito, sempre achei um carro muito bacana. Esses desenhos aqui, ó, dos faróis, com essa grade na versão 2022, é muito bonito. As fileiras aqui da grade frontal, é muito legal. Essa versão já tem o DRL diurno ali, ali os faróis de milha, muito bonito esse carro. Eu, particularmente, acho lindo. Em 2017, quando eu vi a primeira vez esse carro, eu falei assim, meu, o que é isso, cara? Será que é uma Santa Fé, Veracruz, sei lá, nova, né? Mas, na verdade, é essa geração da Tucson que é a terceira, né? Porque a gente conhece aquela geração 1, tradicional, que ficou por muitos anos aqui no Brasil. E aí, depois, teve a geração 2, a Tucson, que nada mais é do que a X35. Só que só aqui no Brasil que ela ganhou o nome de X35, porque no resto do mundo ela era a New Tucson, já na versão da X35. E aqui no Brasil, depois de 2017, que passou a vir, este modelo já com essa nova cara, com esse novo facelift, onde já foi chamado de New Tucson, que, na verdade, é a terceira geração, mas no Brasil é a segunda. Então, eu, particularmente, acho muito bonito. A minha opinião sobre o design desse carro é lindo. Gosto, acho bacana, acho muito robusto, lembra bastante a Tracker, na minha opinião. Eu acho interessante isso, porque ela tem... Acho que a Tracker, né? Talvez tenha pego alguns elementos aqui da Tucson para fazer o design. Mas, realmente, eu acho que é um carro muito bonito, uma SUV grande, tem muita robustez e eu acho que ficou muito bacana. Mas, tem os seus detalhes que eu vou mostrar para vocês. As linhas e o design da New Tucson me agradam demais, porque ela traz um aspecto de robustez. É uma SUV grande, apesar de ser uma SUV média, é uma SUV grande. Eu gosto, eu sou daqueles que gostam da Ford Edge, Grand Cherokee, então, para mim, SUV tem que ser robusta, tem que ser grandona. Eu não gosto de crossoverzinho, não. E a New Tucson traz esse aspecto de robustez e de SUV grande, que, para mim, ficou muito bonito e combina demais com essa versão. A versão GLS traz pneus com a medida 225 barra 60, rodas com aro 17, liga leve, um design bonito. Eu acho que tinha que ter uma roda maior aqui, já começo com essa polêmica aí. Eu acho que tinha que ter uma roda maior, mas é bem bonita também. E o bacana é que daqui a pouco eu vou mostrar o step desse carro para vocês. Mas essa é a roda da New Tucson. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Tinha que ser maior? Eu que estou viajando. Fala para mim que eu vou responder cada um de vocês. Eu acho que tinha que ser maior. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de mencionar o ângulo de ataque das SUVs. Na verdade, de todo carro, mas SUV, para falar que é SUV, tem que ter um ângulo de ataque digno de carro grande. O ângulo de ataque da New Tucson, confesso para vocês que eu acho que poderia ser um pouco maior. Não é ruim, não fica pegando, nem raspando, não é isso que eu estou falando. Mas para o porte desse carro, talvez um ângulo de ataque maior ajudaria. Comigo, nunca chegou a raspar e pegar e nem nenhuma lombada, nada do tipo. Mas o que vocês acham também? Confesso para vocês que eu senti falta de um ângulo de ataque um pouco maior aqui. E vamos falar do coração aqui dessa máquina. Já de cara nós podemos perceber uma manta acústica bem bonita. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma manta acústica que é rígida assim. Acho bem legal. Mas um carro de quase 200 mil tem que ter, né, meu amigo? A varetinha aqui não é braço pantográfico, tá? Mas quebra um galho. Não é muito pesado esse capô, achei que o peso dele é razoável. E aqui, ó, o coração da fera, né? E esse carro tem o motor 1.6 turbo com 177 cavalos a 5.000 RPM, mais ou menos. E esse motor aqui é um motor bem conhecido, é um motor gama, é um motor que já tem no HB20, alguns outros casos, mas aqui é 1.6 turbo. Tem um torque de 29 kgfm. Eu, particularmente, achei que era maior o torque desse carro, porque ele dá um coice na hora que você acelera ele, porque ele entrega todo o torque na hora que você chega a 5.000 giros, mais ou menos. Então, isso é um grande diferencial que esse carro tem. E eu, quando dirigi esse carro, achei que ele tinha um torque até maior, porque ele dá um coice, realmente, quando você pisa e ele atinge ali mais ou menos os 5.000 giros, vem todo o torque nesse carro aí dos 177 cavalos. É um motor pequeno, tá? Um pouco maior do que o Compass, que geralmente é 1.3 turbo, é um motor 1.6, então acaba sendo um pouco maior, mas é um motor bacana. A grande questão é, será que esse motor dá conta de carregar esses 1.600 kg desse carro? E é isso que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando eu for dar uma volta nesse carro. Fica comigo até o final que eu vou mostrar todos esses detalhes para vocês. O que eu falei para vocês que faltou no ângulo de ataque desse carro, já que no ângulo de saída, saída tem de sobra. É muito alto, dá para até preparar esse carro, colocar aqueles kits turbo nele, deixar ele preparado e fazer prova de arrancada, porque ele não vai raspar, porque realmente o ângulo de saída dele é muito, muito generoso. Olha esse detalhe da lanterna traseira invadindo aqui a tampa do porta-malas, que eu acho muito bonita. O emblema em vermelho aqui, turbo GDI. Emblema da Hyundai bem grande, centralizado, Tucson ali escrito. Eu acho muito bonita a traseira desse carro. O porta-malas desse carro é bem generoso, eu acho que está de bom tamanho. Não é tão alto, mas é um porta-malas bacana. E lembra que eu falei para vocês que ia mostrar algo sobre o step? Olha que coisa linda aqui. O step desse carro, meus amigos, não é o provisório. Finalmente, é uma roda de verdade, de liga leve ainda, viu? E com as mesmas dimensões e medidas das rodas do carro. Então, se você tiver algum problema, precisar trocar, você vai colocar uma roda original de liga leve no seu carro. Gostou dessa? Pelo menos nisso, o preço faz jus, né? E aqui nós temos essa redinha também, ó. Você pode puxar e prender aqui. Sinceramente, eu prefiro a tampa, não gosto muito dessa redinha, não. Mas é uma rede que dá para quebrar o galho aqui. Agora vamos dar uma olhada na parte interna desse carro e vou mostrar para vocês o espaço interno dele em detalhes. O espaço interno desse carro é muito bacana. Eu fiquei impressionado porque é realmente bem espaçoso. O banco da frente está ajustado para mim. Eu tenho 1,85 e olha aqui, ó, o tanto de espaço que sobra. Dá para viajar tranquilo. Tem encosto de cabeça para os três passageiros. Cinto de três pontos para os três passageiros também. Isofix, um banco de couro bem bonito. Túnel central bem baixinho, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E saídas de ar-condicionado aqui para os passageiros de trás. Toda a temperatura que você escolhe lá na frente, é duas zonas desse carro, ela vem para os passageiros de trás. Não tem o ajuste aqui. Mas é um espaço interno realmente muito generoso e eu gostei bastante. E o principal, olha que coisa mais linda. Todo mundo que sinta aqui atrás desse carro vai poder contemplar esse teto solar maravilhoso, panorâmico, que cobre todos os passageiros do carro. E eu vou mostrar esses detalhes para vocês agora. Turbinados, fala sério, olha o teto solar desse carro. É gigantesco, gigantesco. Para vocês terem uma ideia, olha onde já estão os encostos aqui dos passageiros de trás. E aqui já começa o teto solar. É panorâmico, mas é panorâmico mesmo. Esse teto solar aqui, vou falar para vocês, ele é disparado. Uma das coisas mais incríveis que esse carro tem. Ele deixa a desejar em muitos aspectos internos, que eu vou explicar para vocês quando eu estiver ali na frente. Mas esse teto solar aqui, olha, é disparado um dos maiores da categoria. E está aqui na New Tucson 2022. Agora vamos ali para frente, que tem muita coisa que eu quero falar desse carro. E alguns detalhes que eu já vou mostrar para vocês também. E chegamos no cockpit da New Tucson 2022. E eu vou falar para vocês. É aqui que eu acho que ela deixa mais a desejar. Se você olha o painel desse carro, parece que você está dentro de um HB20. E não é dos novos, não. É dos mais antigos, tá? Infelizmente, esse carro não foi muito pensado em questão de design, tecnologia e inovação aqui no cockpit. Se você pega os antigos HB20, você vai ver que realmente é muito parecido todo esse caimento, esses detalhes. O que eu acho que é muito bacana é o teto solar, como eu já falei para vocês. E isso, de fato, dá um destaque enorme no carro. Mas de resto, é tudo muito básico. Não tem nenhum diferencial assim que faça valer os R$200 mil, praticamente, que esse carro aqui vale. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Todo acabamento desse carro, ele tem um soft touch aqui. Aqui já é plástico duro. Aqui tem um pouquinho de soft touch, mas ó, plástico duro. Não tem abertura automática para todos os vidros do carro. Somente para o do motorista. Então, isso é uma coisa que deixa bem desejada. Daqui a pouco eu vou mostrar mais esses detalhes. Aqui, ó, não é soft touch, meus amigos. É tudo plástico duro, plástico rígido. Então, pensando que esse carro vale quase R$200 mil, ele tinha sim que ter um acabamento mais primoroso, né? Vamos lá, vamos falar dos detalhes aqui do painel desse carro. Vocês podem perceber que é bem simples, tá? É couro, beleza, mas é muito simples. Aqui tem os comandos aqui para atender chamada, para aumentar volume. E aqui os comandos do painel de controle ali do computador de bordo. Aqui, ó, tudo plástico, cara. Eu acho que isso aqui tinha que ser mais bem acabado, sabe? Só é automático para o motorista. É tudo um plástico bem simples. Parece coisa de Volks isso aqui, inclusive. Ali os comandos do farol. Aqui, ó, não é soft touch. Eu sinto muita falta disso, ó. Não é soft touch. Aqui uma telinha de 7 polegadas. Tudo muito simples, ó. Eu vou ligar para vocês. A chave dele é presencial, tá? É uma chave bem bacana. Tem os comandos para abrir. Abrir o porta-malas e tudo mais. É só estar com a chave no bolso que ele já aciona. Você pisa no freio e aí, ó, você liga. Olha o painel desse carro, ó. Olha aí, ó. Olhando assim, parece que é o painel de um carro que custa quase 200 mil reais. Aqui, ó. Só tem o contagiro aqui. Marcador de temperatura. Computador de bordo bem simples. Aqui você tem os comandos que você consegue mexer ali, ó. Você vai mexendo aqui, ó. Coisa muito, muito simples mesmo. Ali o velocímetro e o marcador do combustível. Cara, esse é o painel da New Tucson 2022 que custa quase 200 palmas, irmão. É muito simples, cara. Parece que ele está dirigindo o HB20. Aqui a telinha multimídia. Você liga aqui, ó. Bem simples mesmo. Sete polegadas. Aqui tem as memórias. Eu nem vou mostrar muito. Ar-condicionado tem os comandos analógicos, mas ele tem o painelzinho digital. Aqui o pisca-alerta, tá? E aqui você consegue controlar a velocidade da ventoinha. Enfim. Tem também as entradas auxiliares. USB. Entrada 12 volts, tá? Isso aqui ajuda bastante. E o câmbio desse carro, que daqui a pouco eu vou dar uma volta e vou mostrar para vocês. Mas, cara, é isso, ó. É isso aqui, ó. O cockpit e o painel da New Tucson, cara. Eu acho pouco. Aqui os comandos para abrir o teto solar. Tem essa redinha aqui, ó. Que pode fechar também. Você dá um toque aqui, ó. Bem leve. A redinha já se fecha, ó. Isso é disparado. Isso, na minha opinião. Olha o tamanho desse teto solar, cara. É disparado a coisa mais legal que tem nesse carro. Entendeu? E eu só ando com o teto solar aberto, porque ele gosta de os tentar, entendeu? Mas é muito bacana, cara. E ele abre muito, ó. Olha isso, ó. Tem carros aí que tem teto solar, panorâmico, que nem abre. E olha o tanto que esse aqui abre. Olha isso, cara. É muito bacana isso, cara. É muito bacana. Por exemplo, a Evoque não abre, cara, assim. A Evoque não abre. Entendeu? Acho isso muito legal. A redinha está fechando ali, ó. Não quero a redinha, não. Só o vidro. Beleza? Retrovisor aqui fotocrômico. E agora chega a hora de dar uma volta nessa máquina. Vamos dar uma volta nela. Eu vou mostrar o desempenho e falar sobre esse câmbio aqui para vocês. Bora lá? Já de cara uma coisa aqui, ó. A versão GLS não tem o freio de mão eletrônico. Quando eu peguei esse carro, cara, eu falei, pô, é um carro de 200 mil. Cadê o freio de mão? Eu procurei aqui. Procurei aqui. Tudo que é canto. E sabe onde que está o freio de mão desse carro, meus amigos? Ali, ó. No pé. Igual o freio de mão de S10 2013, ó. Você pisa aqui, ó. Trava. Freio de mão está acionado. Aí você quer sair com o carro? Você pisa e solta. É esse aí, ó. O freio de mão da New Tucson de 200 mil reais. Isso mesmo, meus amigos. Mas vamos dar uma volta nesse carro, porque pelo menos o desempenho dele vale muito a pena para quem gosta de SUV esperta, meu amigo. É só colocar ali no D. E esse carro também tem, ó. A opção aqui para você trocar as marchas aqui no modo esportivo, né. Digamos assim, que é o manual. Aí você vai para cima, para baixo e mexe nas marchas, tá? Mas eu vou deixar aqui no D para a gente começar. E bora lá, ó. Direção bem leve. E olha só, ó. Vou fazer um teste aqui, como essa rua é mais tranquila. Eu vou dar uma puxada aqui, cara. Olha o contagio dele e olha o torque desse carro. Vamos lá. Um, dois, três, já. Olha isso. Putz grila, meu amigo. Cara, o torque desse carro é cabuloso, meus amigos. O torque desse carro é cabuloso. Vou até tirar aqui. Vou entrar aqui. Essa rua é mais tranquila. E tem um espaço aqui que dá para dar uma arrancada, ó. Estou bem, bem... Estou em velocidade bem baixa. E eu vou dar uma puxada aqui para vocês verem. Olha o contagio dele ali. Passar a lombada aqui, ó. E eu vou dar uma esticada, cara. Olha o torque desse carro. Se liga. Cara, ele canta pneu, cacete. Olha o contagio. Malandro. O torque vem inteiro, meu irmão. Chegou nos 5.000 RPM, o torque vem inteiro. Eita, nós... Cara, sensacional. Isso aqui, ó. É de longe. Um dos grandes diferenciais desse carro. Motorzinho 1.6 turbo, meu irmão. Dá conta do recado, viu? Muito bacana. E aí, ó. Vamos falar do câmbio desse carro. Esse carro tem um câmbio, meus amigos, que trabalha a seco. É dupla embreagem. É dupla embreagem. Para quem tem calafrios quando ouve o nome Power Shift, esse câmbio aqui trabalha da mesma forma que o Power Shift. É um câmbio que tem dupla embreagem de sete marchas. Mas para quem conhece de carro e gosta de desempenho, gosta de tudo que um carro automático oferece, o câmbio de dupla embreagem é a melhor opção que poderiam inventar para ter toda essa entrega de desempenho que esse carro oferece. Sinceramente, podem até discordar de mim, mas eu já tive Volvo XC60 Power Shift, eu já tive Fox Power Shift e, cara, são carros excepcionais. São muito espertos. E tem carro que, às vezes, tem um câmbio automático tradicional, mas não consegue entregar um desempenho tão bom porque não tem um câmbio dinâmico. O câmbio automático tradicional, geralmente, por exemplo, a Ford, tem o Ford Fusion, que é o 6F35, é um câmbio que tem um delayzinho, é um carro muito bacana, mas o câmbio, mesmo com 240 cavalos de potência que o carro tem, o câmbio não consegue responder bem, não é dinâmico e não tem uma retomada tão rápida. E aqui, meu amigo, ó, câmbiozinho, dupla embreagem, trabalhada a seco, sete marchas, trocas suaves, é um câmbio que realmente faz esse carro andar muito, muito mesmo. Os 177 cavalos dão conta do recado, nesse sentido, não tem o que falar. Pontos de atenção desse câmbio aqui, que eu acho bacana mencionar, são basicamente dois. O primeiro é, em determinadas situações específicas, você sente um tranco quando você acelera e que você sente o acoplamento do câmbio engatando a marcha para que ele consiga sair. Então, isso é um tranquinho meio chato, digamos assim, em determinadas situações. Mas é só em lenta, não é toda hora que você sente esse tranco, não. E a outra coisa desse câmbio é que eu não achei que esse carro tem um final muito bom, não. Ele tem um torque bacana, ele tem uma saída legal, mas de final, eu não sei não, cara. Eu acho que ele podia ter uma rotação maior, não sei, cara. Não gostei tanto, assim, do final desse carro, não. Eu acho que depois de ter determinada velocidade que ele atinge, ele não tem tanta... Ele não é tão contínua a aceleração dele. Eu acho que isso também é algo relativo ao câmbio. Beleza? Mas, ó, a direção bem leve, bem bacana. Muito gostoso de dirigir esse carro. E na parte de dirigibilidade, eu não tenho muito o que falar, a não ser esses pontos de atenção. Mas, meu amigo, esses carros novos aqui, ó, para quem tem problema... Ah, parece Power Shift, cara. Esses carros novos aqui, é difícil você ter esse tipo de problema, cara. Você pode pegar sem medo, que é um tipo de carro que... Ó, olha aí, ó. Você viu o tranco que eu falei? Acabei de falar, eu passei a lombada, ele deu uma reduzida, ele vai com tudo. Então, isso muitas vezes pode até dar um susto se você está distraído e não está acostumado com o carro. Mas, voltando, né? Esses carros novos, assim, já foi feito muita correção com relação a esse câmbio de dupla embreagem, né? Que é um câmbio que trabalha seco, mas... Depois de tanta polêmica que o Power Shift já teve e tudo mais, esse câmbio realmente, desses carros mais modernos, consegue já trazer mais segurança, né? É um câmbio que, na minha opinião, já vale mais a pena você pegar. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que... Ah, não, foge disso, mas, cara, eu já tive dois Power Shifts, nunca tive problema. Já conheço gente que já teve e teve problema. Já vendi muito Power Shift que não teve problema também. Então, sim, é questão de você conhecer de carro e fazer as manutenções devidas e ter os devidos cuidados. Porque se você souber manter um câmbio de dupla embreagem, meu amigo, em questão de desempenho, retomada e diversão, aqui, ó, não tem igual. Porque o conversor de torque não te dá o mesmo prazer que um câmbio de dupla embreagem traz, cara. Isso aí é fato. Bom, Turbinados, agora é hora de dar o meu veredito e falar pra vocês se vale ou não a pena pagar quase 200 mil reais nesse carro. E na minha humilde opinião, não tenho rabo preso com nenhuma montadora, com ninguém, eu não tenho problema nenhum em falar dos carros que eu trago aqui pro meu canal. Eu vou dar a minha opinião pra vocês. Eu acho muita grana pagar 200 mil nesse carro. Por quê? Apesar do teto panorâmico lindo, é um carro robusto, tem muitas qualidades, tem muitos benefícios, tem um desempenho bacana, anda bem. É um carro que tem um ótimo consumo. Ele faz 9 na cidade, chega a fazer 11, 12 na estrada, se você for na manha. Esse carro, infelizmente, deixa muito a desejar em acabamento interno. Ele nada mais é do que um HB20 ambulante. Um HB20 mais bombado. Porque tudo que você vê aqui é o que o HB20 tem, nas versões antigas ainda. Ele só muda um pouquinho o desenho, mas o volante é muito simples, a central multimídia de 7 polegadas é bem simples. Então eu acho que um carro de 200 mil reais tinha que ter um acabamento mais requintado e mais luxuoso. Porque é muita grana. Você pode comprar Mercedes. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui no final de uma Mercedes que vale exatamente 186 mil reais que eu tô vendendo. Que é uma Mercedes C250 Sport 2017. Que aquilo ali, meu amigo, é sim carro pra você pagar quase 200 mil reais. Então, esse é o meu veredito. 200 mil é muita grana pra você estar dirigindo na parte interna. Nada mais, nada menos do que um HB20. Turbinados, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Toda semana eu trago vídeo novo e você vai sempre ter conteúdo de primeira aqui nesse canal. E a inscrição de vocês, o like de vocês, os comentários de vocês me motivam pra que esse projeto continue de pé. Porque isso aqui faz toda a diferença pra mim. Beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Não tenho que te dar respostas ou te ignorar.